E fala galera do canal da Classify Carros, olha o carro que está entrando agora em nossa loja, estou falando do Hyundai E30 2.0 GLS, ano 2012, para você que está buscando um veículo completíssimo, atemporal, que possui um design moderno até mesmo nos dias de hoje, completíssimo. Não perca tempo, já corre lá em nosso site www.classifycarros.com.br, lá você pode ver o preço, simular o financiamento, ver mais fotos e muito mais. Sem mais delugas então, já vamos partir já para o motor dele, ele possui um motor 2.0 bem potente, de 145 cavalos, um câmbio automático de 4 velocidades, direção elétrica, um carro completíssimo. Então vamos começar aqui pelos faróis, possui aqui a parte do farol, do projetor também, farol de neblina na parte de baixo, detalhe encromado aqui pela grade, essas belíssimas rodas que estão no aro 17, originais do carro. Aqui a gente tem repetidor de seta nos retrovisores, ele possui freio a disco nas 4 rodas, a chave dele é essa daqui, com a abertura do porta-malas e destravamento. Bom, aqui na parte de dentro, a gente já tem os bancos revestidos em tecido, na parte da porta os 4 vidros elétricos, travamento dos vidros, abertura das portas e retrovisores elétricos rebatíveis. Eu vou estar abrindo eles aqui. Bom, e aqui a gente tem todo o interior do i30, um carro de procedência aqui da classificarros, aprovado em cautelar. Já vamos dar partida nele aqui já. Bom, aqui no volante a gente vai ter a direção elétrica, comando de velocidade automática, na parte da esquerda aqui o comando da mídia, aumento e diminuição do volume. Na esquerda do motorista a gente consegue mexer na intensidade de iluminação do painel. Aqui no computador de bordo a gente vê algumas informações. Esse veículo que é de única dona, está com 132 mil quilômetros soldados, lembrando que é um carro ano 2012 e a conservação dele está impecável. Aqui a gente tem compartimentos na parte de cima, rádio com CD player, entrada auxiliar, aqui a gente vai ter o ar-condicionado, aqui na parte de baixo, mais compartimentos, aqui na parte do meio, acendedor de cigarro, tomada 12 volts, aqui o câmbio automático, de 4 velocidades, o freio de mão, dois porta-copos, o apoio de braço também revestido em tecido, com compartimentos aqui na parte de dentro, com entrada USB e auxiliar, aqui ele possui cinto de segurança com regulagem de altura, quebra-sol, quebra-sol não, porta-óculos, e aqui sim o quebra-sol com espelho e iluminação. Carro completíssimo, ótima opção para quem está buscando um hatch nessa categoria, passando aqui para os bancos de trás, ele possui revestimento em tecido nos bancos, encosto de cabeça para os três ocupantes, o apoio de braço aqui, tudo revestido em tecido, com dois porta-copos na parte do meio, possui vidro elétrico, alto-falante, carro que comporta tranquilamente cinco pessoas, passando agora para a parte traseira, que a gente vai ter desembaçador traseiro, limpador traseiro, luz de freio, vamos estar abrindo aqui o porta-malas, tirando essa caixa daqui, ele possui um porta-malas de mais de 300 litros, 350 litros na verdade, com a rede aqui na parte do meio, e para você que está interessado em ir buscando um veículo nessa categoria, já corre lá em nosso site, não perca tempo, www.classificarros.com.br, aqui você pode simular o financiamento, ver o preço, ver mais fotos e muito mais. Se você quiser falar com a gente pelo nosso WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo, ou você pode ligar em nosso telefone 19-3243-6665, e a gente dá uma visita até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florencia, número 410, em Cropinas. Esta é a Clássica de Carros, negociando veículos e fazendo amigos.